Música Saudações transportadoras Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento direto da redação da Agência Transporta Brasil e a Mercedes-Benz acabou de vender um lote de 20 caminhões do modelo Axor 2544 6x2 Estradeiro para a empresa de transportes Contrasil, que é lá de Brumado, no sul da Bahia eles são especializados em cargas industriais, principalmente celulose, produtos siderúrgicos e bebidas e agora estão ampliando sua frota para o transporte de bebidas e alimentos devido à alta na demanda nesses tempos de Covid-19 A compra foi negociada por meio da concessionária Mercedes-Benz Conveima, de Vitória da Conquista e contou com o financiamento do banco Mercedes Sobre a compra dos novos caminhões, a Contrasil revelou que todos os seus veículos Mercedes-Benz têm plano de manutenção Os caminhões Axor da Mercedes-Benz contam com o túnel do motor rebaixado para as versões de cabine estendida e leito banco pneumático para o motorista, volante multifuncional, tacógrafo digital, câmbio automatizado Power Shift e sistemas eletrônicos de controle de frenagem e estabilidade Estamos aqui para falar da importância de mais essa grande negociação com o nosso cliente parceiro de negócios e grande transportador de Brumado, na Bahia a empresa Contrasil, dos irmãos Tales e Fábio Essa negociação tem uma importância ímpar para a Mercedes-Benz pela credibilidade, pela confiança que o cliente deposita na marca e por ser um parceiro que vem adquirindo também serviços como serviços financeiros e contrato de manutenção parceria essa de longas datas, iniciada no ano de 2017 e que vem se consolidando ao longo do tempo sempre com muito respeito e trabalho e atendendo as necessidades do cliente As estradas falam e a Mercedes-Benz ouve Muito bom dar notícia de venda de caminhões e mostrar que o Brasil continua sendo transportado e a nossa indústria e as nossas transportadoras continuam fazendo o seu trabalho Valeu demais a você que assistiu o vídeo até aqui Você que transporta o Brasil de verdade Não se esquece de deixar aquele joinha que ajuda demais o nosso trabalho e também de se inscrever aqui na TV Transporta Brasil Valeu demais e até o próximo vídeo Fica ligado aqui na Agência Transporta Brasil porque toda semana tem conteúdo sobre a vida em movimento Até mais Até mais